A Polícia Civil conseguiu resgatar uma menina de 14 anos de Votorantim, sequestrada há 20 dias. No cativeiro, um homem foi preso. O Felipe Pereira está ao vivo e tem mais detalhes desse caso. Boa tarde, Felipe. Oi, Karina. Boa tarde pra você e pra quem acompanha a UBAN Cidade 1ª edição. Esse cativeiro ficava em São Paulo. Só que a Polícia Civil, até conseguir chegar a esse cativeiro em São Paulo, chegou a passar também por um bairro de Mairinque. A suspeita inicial é que a jovem tinha apenas desaparecido, mas logo depois, com o começo das investigações, descobriu que ela tinha sido sequestrada. Então, ela foi resgatada. A gente vai ver imagens do cativeiro lá no Jardim Fontales, na capital paulista. Um cativeiro com as mínimas condições, na verdade, nem as mínimas condições de higiene nesse caso. A menina foi resgatada, ela passa bem. Está no hospital apenas pra poder se reidratar. Toda aquela questão do psicológico também, do pós-sequestro. A polícia descobriu que o sequestrador é da Bahia e morava no estado de São Paulo há pelo menos três anos. Agora, a polícia vai querer saber o que motivou esse sequestro, o que realmente aconteceu em toda essa história. Mas o depoimento da garota só pode ser tomado depois que ela tiver alta do hospital, Karina.